E agora eu quero falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino, que tem sido uma das maiores tendências nos últimos anos, especialmente em setores que antes eram dominados por homens. O setor agrícola não é exceção. O empoderamento feminino da mulher do campo ganha cada vez mais destaque. Além de serem habilidosas em gerenciar as atividades, as mulheres também trazem uma perspectiva única para a tomada de decisões e abordagens diferenciada para a resolução de problemas. Sobre o tema, pessoal, eu estou aqui com duas convidadas incríveis. A psicóloga Nery Mariussi. Bom dia, Nery. Olá, bom dia. Bom dia, Nauana. Bom dia a todos os telespectadores. E muito bom estar aqui, ainda mais falando desse assunto que nasci no meio, na roça, nasci na agricultura também. E, sem dúvida, é muito privilégio estar aqui falando sobre esse assunto. Recebo também, pessoal, a produtora rural, Nádia Inês. Bom dia, seja bem-vinda, Nádia. Bom dia, o prazer é todo meu por ser convidada a participar desse programa. Me sinto lisonjeada, sou agricultora, nasci no berço da terra da agricultura. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje. Corrigindo, né, pessoal, é Ládia, não Ládia, gente. E eu também estou muito feliz em fazer essa pauta, porque eu também nasci no campo, nasci no sítio, cresci aí no meio da agricultura. E essa pauta foi aí a Nery que nos passou e a gente já tinha tentado fazer, não tinha dado certo, porque realmente era para essa semana aí do show rural que tem tudo a ver esse tema, né, Nery? Fala um pouquinho aí para a gente. Com certeza. E é uma coisa muito importante, né, na UANA a gente está falando, porque o que acontece? Mais e mais, tem muitas mulheres, a gente sabe, que vivem, que trabalham, que dependem desse meio da agricultura. E a gente sabe que essas mulheres têm capacidade. E muitas delas ficam no grau de dependência do marido. E a gente vê hoje uma mudança, né, hoje a gente está mudando, está sendo investido cada vez mais nas mulheres, para que elas comecem a assumir um pouquinho mais o negócio, para que elas comecem a ver que elas têm habilidade, que elas podem somar para o negócio, para que elas possam ajudar, né, nesse meio, com a parte dela, com o conhecimento dela, para acrescentar, para facilitar, porque muitas vezes o quê? O marido não dá conta, né, tem coisas que o marido, de repente, pode assumir uma outra área, a mulher, de repente, assumir. Não é tanta questão, de repente, bancária, aí fazer compras, assumir alguma coisa ali, e, de repente, o marido fica lá na obra, lá no campo com os funcionários, enfim, e ela pode estar assumindo. E, sem dúvida nenhuma, a gente soma, e a mulher pode se sentir útil e ver que ela pode produzir. Isso é muito bom. Agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho aí com a Ládia, que é ali do 10 de maio, que é um distrito aqui de Toledo, e você participa, né, de várias atividades. Sim. Faz seis anos que o Cicred começou com o Comitê Mulher Cicred, e eu falo assim, desde então, a minha vida no campo mudou muito. Que, assim, sempre fui uma pessoa bem autoritária, assim, mas, através desse comitê, que a gente teve muitas palestras sobre empoderamento, muito conhecimento, cooperativismo, e que a gente tem, a gente tem essa chance de crescer. E lá eu vi que eu podia, a gente, no sítio que a gente mora, a gente só trabalhava com grãos e vacas de leite, né? Mas eu queria mais. E, a partir do momento que eu estava participando desses encontros e tal, que a gente teve também a gestão financeira, né, eu fui e encarei e construí uma granja de suínos. E deu certo. E eu estou lá já há dois anos e meio, eu que puxo a frente, eu que coloco a mão na massa. 90% do trabalho da granja sou eu que faço, né? Até para mim poder sair hoje aqui, né, estar aqui, tive que pedir para o meu marido ficar lá, cuidar, né? Porque a gente depende disso, então a gente tem que cuidar também, né? E zelar pela saúde dos animais, né? E a gente faz isso com, assim, com um comprometimento muito grande, né? Porque a gente sabe que depois esse produto vai para as prateleiras do supermercado, né? E é realmente isso que você falou, quem mora ou já morou aí no sítio, tem essa noção que tem que equilibrar todos os lugares, né? Principalmente quando vai sair, enfim, o esposo cuida de uma área, a mulher de outra. Quando a gente era menor, enfim, né, que eu morava no sítio também, era minha mãe e meu pai ficavam responsáveis pelas vacas, né, pelo leite. E depois o meu pai também ia para a granja de suínos, a minha mãe ia cuidar da casa e dos filhos. Então, realmente, é uma união aí de toda a família e a mulher podendo, né, falar um pouquinho mais, demonstrar o que ela quer e o que ela sente. Muitas vezes no passado isso não era possível. Exato. E até também tem uma questão, assim, né? Pensando, né, em todos esse aprendizado que hoje a mulher, assim, as cooperativas estão oferecendo, então isso ajuda muito nesse treinamento, porque a mulher consegue identificar que ela tem capacidade. Porque o que que acontecia? Se a gente pensar lá no tempo, né, no tempo da minha mãe, lá atrás, então, veja assim, elas não tinham esse treinamento. E muitas vezes tinha, existia essa capacidade, mas elas não sabiam como assumir. E era um trabalho muito masculinizado, eram mais os homens que assumiam. E a mulher ficava dentro de casa, muitas vezes, sabendo, né, tendo conhecimento, mas ficava lá encolhida, né? Muitas vezes, assim, podendo colaborar com ideias diferentes, somar conhecimento. Isso que a Ládia falou, olha que bacana. Então, assim, ela pôde colaborar com uma ideia diferenciada, acrescentou, quer dizer, hoje aumentou provavelmente aí a renda familiar com conhecimento e com investimento dela. E quantas mulheres, de repente, estão aí nos acompanhando e que têm essa capacidade, né? E eu acho que a gente precisa despertar essas mulheres, não é? Porque, de repente, fala assim, ah, mas isso é de homem. Não, espera aí. A gente pode ir lá, pode colocar uma roupa mais simples, pode colocar a bota, a calça mais simples. E quando você vai sair, coloca o batom e sai uma mulher feminina, normal. Então, veja, você pode assumir isso. Isso que é importante. A gente tem essas habilidades e não dá para a gente deixar anestesiada, né? Com toda certeza. É muito importante, né, Ládia? Com certeza. Eu vejo, assim, que hoje, vamos dizer assim, a mulher no campo, ela precisa se introduzir, né? Porque as coisas não são mais como os anos atrás, quando era o nosso pai e nossa mãe que trabalhavam lá. Então, hoje, a mulher tem que estar presente, ela tem que ajudar na gestão, né? E não é porque eu fico, vamos dizer assim, uma boa parte do meu dia na granja, que eu não sou mãe, que eu não sou esposa, que eu não cuido da casa, né? E eu faço tudo isso, né? Eu vejo, assim, que a gente tem que ser organizada, né? Então, eu vou à noite, eu deito, eu já tenho todos os planos, assim, como é que vai ser outro dia, o que eu faço tal hora, né? Então, eu penso assim, a vida tem que ser organizada, que a gente consegue dar conta, né? Eu sempre fui muito de ir para a roça, eu amo roça, eu amo plantas, né? Mas hoje eu vejo, assim, ah, mas é uma coisa que meu marido e meu filho podem estar dando conta, né? Então, por que não eu estar na granja, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso, eu adoro, eu gosto de ficar com os bichos, eu que vacino, eu que faço toda essa parte, e eu sinto orgulho disso. E eu penso, assim, que mais mulheres poderiam estar fazendo isso e, às vezes, não tem o apoio do marido, né? Ou se sentem retraídas, né? Mas eu penso, assim, que tudo isso vale a pena. E eu vejo também que a nossa renda familiar cresceu, e isso é muito bom, né? Que nem eu falei, eu acho que até a Nery sabe, né? Eu tenho dois filhos que já estão na faculdade, a filha se formou agora, então, e tudo isso ajudou para a gente crescer, para a gente conseguir dar estudo para eles, né? E eu sou muito grata que eu tenha conseguido isso. Mas eu volto a falar que vale a pena, sim, morar no campo, insistir, e esse trabalho é prazeroso, sim. Mas agora eu vou continuar o nosso bate-papo aqui sobre o empoderamento feminino da mulher do campo, que tem tudo a ver, né, com essa semana que está acontecendo aqui em Cascavel, essa feira que é muito grandiosa, e hoje a gente focando aí, principalmente, né, no empoderamento feminino, e dessas mulheres que moram no campo, ajudam seus esposos, comandam ali as famílias, e nem por isso se esquecem do lado feminino. Nery, a gente conversou, né, no primeiro bloco, um pouquinho a respeito, principalmente desses maridos, que muitas vezes não incentivam as mulheres a colaborar, ou não aceitam as próprias ideias, né, que elas têm. Exato. E o quanto, assim, que eles, de repente, não param pra pensar o quanto eles podem, pode somar isso, não é? Então, assim, acho que é interessante, até pensando, né, em alguns que talvez estejam aí nos acompanhando, e verem o quanto isso pode agregar, o quanto isso pode te ajudar, facilitar, né, o quanto vocês podem ganhar mais. E sabe uma coisa interessante, que é importante falar? O fato da mulher estar um pouco mais inserida nesse negócio, a mulher sabe o quanto tem, a mulher sabe se pode gastar ou se não pode, que é uma das queixas, que até eu tive no consultório uma queixa dessa, que da qual a mulher queria o quê? Fazer uma viagem e todo mundo querendo viajar. Só que o que ele falou pra mim? Nery, eu não posso, eu tenho dinheiro, eu tenho os grãos lá, mas eu não quero vender porque eu não sei, o preço está muito baixo. Então, vamos pensar, essa mulher exigindo algo, da qual ela não sabe a realidade financeira, tendo problema conjugal. Agora, vamos pensar se a mulher tivesse inserida. Ela ia saber que não era o momento da viagem. Sabe? Então, olha o quanto isso pode facilitar a mulher conhecendo essa realidade realmente da empresa familiar, da empresa agrícola, porque a agricultura é uma empresa, não é? E precisa ser trabalhado e lidado como tal. Então, o fato da inserção, pensando aqui da nossa amiga Ládia, quer dizer, facilita porque provavelmente o quê? Você sabe qual é o momento que eu posso ou não posso, não é? E que é uma das queixas masculinas aí que a mulherada acaba gastando, né? Hoje, aqui com a gente, além da Nery, que é psicóloga, a gente também está, então, com a produtora rural, a Ládia Inês, e ela é um exemplo super legal sobre isso, né? Ajuda ali o esposo a comandar todo lá o sítio, a fazenda e cuida também da família e mesmo assim, gente, ela ainda cuida dela e consegue participar de várias atividades, né, Ládia? Exato. É um recado que eu também quero deixar aqui para as nossas outras mulheres igual eu, né, que moram no campo, assim que ainda são sumistas ao marido, né? E eu vejo, assim, que o trabalho em conjunto, o casal, eu acho que ele se solidariza mais, né, porque o homem, ele é mais, vamos dizer, força física e a mulher também ajuda nisso, mas a mulher também tem todo esse lado sentimental, né? E até colocando ali que a Nery comentou, quando a gente trabalha junto, a gente sabe quando é a hora, quando não é a hora, às vezes, de vender o grão, né, e querendo ou não, a nossa empresa, vamos dizer, no agro, é uma empresa céu aberto, né? Então, o que me levou também a pensar em construir essa granja, porque, assim, a gente só trabalhava com grãos e vaca, né? Porque são duas empresas que precisam do céu, vamos dizer assim, que dependem da chuva, né, e tal, e uma granja não, né? Então, a granja ali, vamos dizer assim, ela produz mesmo, tendo estiagem, tendo, vamos dizer, uma geada, assim, e então isso foi, vamos dizer assim, uma válvula de escape pra gente, né? E a gente não se arrepende em nenhum momento de ter feito isso, só que, assim, a gente tem que trabalhar junto, né? A gente tá vindo, vamos dizer assim, de praticamente três anos de safras não tão boas, né? E essa faz toda essa diferença, né? De a gente ter mais entradas, vamos dizer assim, não depende só do grão, né? Não depende só de uma atividade no agro. E veja assim, ali eles estavam falando bastante no estande do Cicred sobre a linha do Pronaf, né? Então, ali, essa parte também eles ajudam e muito, né? Vamos dizer hoje, a minha grande está financiada pelo Cicred, né? E quem sabe se não fosse esse lado cooperativo, eu também não teria dado esse passo, né? Mas ali eu posso ver que eles são muito, vamos dizer assim, eles ajudam o associado, o cooperado a crescer, né? E eu preciso ser muito grata a isso também e sou grata a isso. Mas a gente tem que colocar a mão na massa, né? A gente tem que ir em frente, a gente tem que pensar que a gente é capaz e nós somos capazes, né? Exato. E eu deixo esse recado para todos aí que eu acho que vale a pena, a gente... Quero também dizer assim que a gente não está batendo de frente com os homens, né? A gente está crescendo junto e isso é o que soma. É a união familiar, né, pessoal? Eu acho que esse exemplo da Ládia aí foi perfeito para o dia de hoje. Um programa especial, então, com ele e Sabrina ao vivo, lá do Show Rural. e eu aqui no estúdio falando um pouquinho, né, sobre o empoderamento feminino, principalmente dessas mulheres que moram no campo, que muitas vezes pensam que porque estão do lado de fora da casa trabalhando, com uma roupa mais suja, rasgada, enfim, quando chegam dentro de casa não precisam ter esse cuidado. E não, realmente, o empoderamento é isso. A mulher tem voz, a mulher pode participar e é um casamento, né, em todos os sentidos. Meninas, estou muito feliz que vocês conseguiram participar aqui comigo hoje. de realmente, acho que o recado foi dado. Gostaria de agradecer a participação. Nery, que é nossa super parceira, está sempre por aqui. Aproveita e passa sua rede social. As pessoas que quiserem me acompanhar, é Nery e Mariusi, vai ser um prazer tê-los lá. Pode me mandar dúvidas, sugestões, enfim, estarei sempre aberta para responder e falar com vocês. e sempre é um grande prazer estar aqui. Um grande abraço. E a Nery, pessoal, que foi quem indicou então a nossa personagem de hoje, a Ládia, que tem uma história super legal e com certeza motivou vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Ládia. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Nery, por ter me chamado. Primeiro eu dei um friozinho na barriga, mas valeu a pena, sim. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Nery.